Hey galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então galera, o que a gente vai fazer hoje? Vamos testar truques do Tik Tok, ou hacks do Tik Tok, não sei, que eu espero que eu testar por muito tempo. Eu queria muito testar, só que eu falei, não, vou testar junto com vocês, aí vocês vão ver a minha reação ao testar, e vou falar pra vocês se eu aprovo ou não. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser foto hashtag, que é tipo aquelas fotos que... Não sei explicar, mas a gente vai precisar de um rolo de papel, fita adesiva e um celular. Vamos tentar. Gente, eu já peguei o rolo, aí eu peguei uma tesoura, porque eu vou cortar no meio, e peguei uma folha que vou testar uma coisa, só que tipo, eu não sei desenhar, e peguei essa fita aqui, foi o que eu achei. Então tá, eu vou pegar e cortar no meio, tá, pega e corta no meio. Meu Deus, tá difícil, né? Agora, eu vou tentar desenhar alguma coisa nessa folha, só pra testar mesmo com vocês. Eu peguei a caneta aqui, peraí. Ok. Vou desenhar um coração, né, que é a coisa mais fácil que me vem na cabeça agora. Gente, se você tivesse falando embaixo, é que já tá tarde, entendeu? Então é isso. Meu coração ficou muito torto, cara. Quando que vale a intenção? Eu não tento aqui. Eu não estou hoje, né? Eu acho que com a folha não vai dar muito certo, né? Porque eu já entrei. Mas, vamos sentar. Ok. Fiz um coração. Agora eu vou precisar vir na tela do celular, então peraí. Ah, gente, acabei de forçar daqui, eu vou ter que tirar as fotos com outro celular e fazer um negócio com esse. Então eu vou lá pegar o outro celular e já mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, gente, ó. Eu cortei mais que a metade pra ver se dava, se não apareceu um rolo. Mas apareceu. Não sei se eu deveria ter cortado mais, mas ok. Aí eu pudei com fita aqui na capinha. E... Peraí, gente. Eu vou ligar o flash pra vocês verem aqui. Tá. Olha. Ficou assim. Entendeu? Aí eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui pra ver como é que eu vou tirar a foto. Mas é isso. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu tirei esse pequenininho aqui porque o círculo tava muito grande. Então, tipo assim, quanto maior o rolo, diminuiu o círculo, entendeu? Tipo, ai, socorro. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ele ficou menor. Então, eu vou colocar uma iórica. É isso. Então, gente. Não dá pra enxergar muito bem ali. Mas, ó. Ele é o cor de celular aqui. E eu vou mudar de cor pra ver se descarta mais. Mas se você também... Você pode deixar assim também. Entendeu? É... Enfim. Vamos ver. Olha, gente. Tá. Eu deixei o cor aqui. É... Agora eu vou testar com uma folha pra ver uma coisa. Vou colocar a folha aqui. Oh, meu Deus. Ali, ó. Se você coloca a folha assim na frente, fica o formato da imagem que você... Você cortou. Mas é isso. Eu vou tentar tirar a foto agora. Então, gente. É... Eu já terminei aqui. Vamos ver como é que ficou as fotos. Na verdade, eu não fiz foto. Eu gravei vídeo. Porque, tipo, não dava pra ir ficando tirando foto. Aí depois eu só tiro o print. Aí eu gravei um vídeo, dois, sei lá. Mas, quando eu separar, se ficou bom, eu mostro pra vocês. Aquelas... Mentira, eu mostro o videozinho que eu gravei aqui. Tchau. 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 Então, galera, agora é o seguinte, nós vamos fazer Whip Head Coffee, aquele café cremosinho, eu quero muito experimentar, cara. Então, vamos para a cozinha. Ok, galera, então, o seguinte, não sou pano herente, mas o que a gente vai precisar para essa receita? Água morna, açúcar, café e uma colher no pote. Então, tá, ó, tem gente que está fazendo como nesse café, não sei porquê, mas, tipo, não sei. Se não der certo que o café é normal, eu vou desaprovar super, porque teria que dar certo com todos, né? Isso daí é desigualdade, aquelas... Mas, enfim, a gente vai colocar a mesma quantidade das receitas, tipo, se eu coloco uma colher de café, eu tenho que colocar uma colher de açúcar. Então, eu vou fazer isso, né? Vou colocar... Vou começar a colocar o café, né? Eu acho. Aquelas... Eu acho que tanto faz, porém, você vai começar. Então, eu vou tentar aqui, mexer, assistindo um vídeo no YouTube, né? Por quê? Para eu não ficar no tédio. Assim, assiste alguma coisa, assiste os vídeos do meu canal enquanto vocês estiverem fazendo. Mas é isso. Gente, não deu certo. Eu levei para o liquidificador, só que eu acho que tem que ser outro pó mesmo. Depois, eu vou testar com o Nescafé e um dia vocês veem. Só que eu vou continuar mexendo. E se alguma hora der certo, até amanhã, eu gravo para vocês e já coloco nesse vídeo. Mas é isso. Mas ele está mais cremoso. Sei lá, né? Eu experimentei, confesso. E está bom. Está realmente bom. Só que nem ficou... Então, gente, depois do outro aqui não deu muito certo. A gente vai para o próximo truque. Que é o quê? Vamos precisar de um moletom e um cinto. Então, eu vou pegar para vocês. E volto aqui. Então, eu estou aqui com o cinto e o moletom. Eu até coloquei a calça, né? Para vocês já verem. Nós vamos fazer... Nós vamos colocar o cinto... Ai... Aqui... E é tipo um moletom cropped, sabe? Então, vamos ver se der certo. Meu Deus. A gente vai pegar e vai fazer assim. Eu acho que vou apertar mais o cinto, gente. Muito leve. Tá, gente. Arrumei esse cinto. Agora nós vamos fazer assim. Eu acho que é assim. Tá. Aí a gente pega essa parte que sobrou, eu acho. E coloca para dentro. Tá. Ficou assim. Assim que ficou aparecendo aqui. Ok. Ficou assim. O que eu achei? Eu sei que deu certo, né? Só que tipo assim, quando eu levanto, aparece. Então, eu não sei se eu usaria. Talvez se eu arrumar mais um pouco, fique melhor, né? Mas, enfim... Dá para usar? É isso. Viu, gente? Aparece aqui. Então, tipo, eu não sei. Eu tenho uma técnica muito melhor que eu vou contar para vocês. É com cadarço. Cadarço. Isso mesmo. Tu vai precisar de um cadarço, entendeu? Esse daqui é um cadarço? Não, não é um cadarço. Deixa eu pegar. Eu peguei o errado. Tá. Primeiro, você vai precisar de um cadarço. Aqui. E aí, você vai colocar aqui. Em volta da sua cintura. Aí, você amarra. No olho meu menino, se for um laço. Ou sei lá, né? E aí, você pega o seu moletom e enfia para dentro. Eu acho que, tipo, eu mesma não uso. Mas, eu acho que aparece menos do que esse do cinto. Então, né? Eu acho melhor. Mas é isso. Vocês podem usar. Viu, ó? Ele não aparece. E ele fica, tipo, como se fosse... Eu não sei explicar. Aqueles franzidinhos, tipo, como se fosse do moletom mesmo. Mas é isso. Eu adquiro uma dica. De dez. Eu dou sete. Porque talvez eu tenha feito errado. Mas é isso. O meu eu dou dez, né? Porque foi eu que fiz aquelas... Mentira, eu provavelmente vi em algum lugar. Só que eu não lembro. Mas é isso. Amanhã, eu vou acordar. E vou testar outro truque com vocês. Por quê? Porque agora está tarde. Só continuar gravando. Vou me telefonar aqui reclamando barulhos. Simplesmente. Aquelas... É... Mas... Acho que é isso, né? Você amarrou o cadarço? Eu estou muito triste que o meu café não deu certo. Mas eu vou tentar amanhã. Confesso. E ainda vou comprar um nesse café depois pra tentar de novo. Durante o dia. Aí quem sabe eu consiga incluir no vídeo. Então é isso, gente. Até amanhã. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao próximo dia desse vídeo. Agora já está de noite. Porque eu tive que esperar. Eu fiquei sem celular aqui. Bruto de... Enfim. Agora, eu pedi pro meu pai comprar um nesse café. Gente. Deu certo. O brasileiro não desiste nunca. Eu ainda não experimentei. Eu vou experimentar com vocês agora. E pra isso eu vou ir pra cozinha. Eu não sei se eu vou gostar tanto. Porque eu não gosto de leite puro. Muito menos gelado. Mas eu não sei, né? Talvez o meu gosto mude. Vamos lá ver comigo. Mas assim, ó. Deu certo. E eu só fiz uma colher. Pra, tipo, se não desse certo. Eu não gastar. Mas se eu gostar, provavelmente eu vou fazer mais. Então, eu vou fazer esse. E depois a gente já vai pras panquecas. Whatever. Vamos lá pra cozinha. Então, gente. Mudança de planos. Eu vim pro quarto. Mexi aqui. Coloquei o leite com gelo. E... De 0 a 10 eu dou quanto? 6,5. Por quê? Primeiro. Não dá pra fazer com pó normal. Tipo, com brownies café. Segundo. Não é aquela coisa, sabe? Nossa. Que bom. Meu Deus. Talvez eu tenha feito um pouco errado. Mas... Não é. Sabe tudo isso. Enfim. E também, tipo, demora um pouco pra mexer. A não ser que você tenha a batedeira. Aí vai mais rápido. Mas... É. Deu 6,5. Eu achei que eu ia gostar menos por conta do leite. Mas, tipo... Não dá pra perceber tanto. Que não é só o leite puro, sabe? Dá pra ver a mexerinha. E no final você sente o gosto de necas... Nesse café. Mas... É isso, gente. Até que ficou bom. Eu achei que eu ia gostar menos. Mas ficou bom. Façam. E... Eu vou tentar fazer mais vezes. Aprimorar minhas técnicas. E se eu gostar mesmo. Vocês vão ver eu beber em outros vídeos. É isso. Façam. E tentem fazer melhor. Porque... Eu acho que eu não soube fazer. Até porque eu fiz pouco. E coloquei muito leite. Mas tá bom, gente. É... Eu vou esperar... Terminarem de usar a cozinha. E quando terminarem... Eu volto aqui. E a gente vai fazer... Pancake cereal. Pancake de cereal. Aquelas verdondinhas, sabe? Então é isso. Até daqui a pouco. Oi, gente. Então, eu já tô aqui na cozinha. Agora a gente vai fazer... Pancake cereal. Já fiz a massa. Vocês vão aqui com a colher. A frigideira tá ali. Então... Vocês vão precisar. É. Da massa. Da colher. Da frigideira. Então, gente. Eu deixei aqui pra ficar mais fácil. Eu realmente espero que dê certo. Porém, não sei. Eu tenho que fazer tipo umas bolinhas assim, sabe? Mas se eu ficar com o celular na mão gravando enquanto eu coloco, não vai dar tão certo. Então, eu vou fazer... Vocês já entenderam, né? É aquelas bolinhas. Depois eu mostro. E depois eu volto aqui. Então, gente. Eu mandei de colher. Eu peguei essa. E eu tô deixando assim. Na metadinha. E colocando na panela. Aí, tá ficando assim. Viu? Ficou meio queimado esse. Mas ok. É isso. Aí, falta bastante ainda. Então, é isso. Eu vou ir fazendo. Eu fiz com a colher pequena. Mas vocês também podem fazer porque eu goste também. Eu pronunciei mesmo. Enfim. Aí, eu coloquei mel. Agora, vamos experimentar. Essa foi a melhor receita do vídeo. Também porque eu amo panqueca, né? Então, muito bom. Então, ficou assim. I have panqueca. E eu também peguei doce de leite. Para comer. Algum se tivesse. Mas. Não, muito bom. De 0 a 10. Eu tô de 10. Façam. Ah, e para quem não sabe fazer a massa da panqueca. Tem no vídeo do... O vlog de quarentena. Mais receitas. Eu ensinei para vocês lá. Então, é isso. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Preciso apoiar aqui. Eu dei a minha opinião mais sincera sobre as coisas. Então... Façam vocês também. Me digam o que vocês acharam. E foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se você gostou mais ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho domingo que vem. Tem um vídeo super da hora, super diferente, que eu amo fazer. Mas enfim, fica aí no ar. Você vai ter que se inscrever e esperar até domingo. Mas enfim, eu espero que vocês estão bem. Façam a receita aí na casa de vocês. E gostem. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu sempre estou por lá. E é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o seu comentário e compartilha o vídeo. Vejo vocês no domingo. Falou, falou, falou. Falou, falou, falou.